Inscreva-se no canal Eugênia Silva Ao ser perguntada sobre a opinião de Maite Perrone, Jaqueline disse Me sinto importante que me diga que tanta gente reage pelo que eu escrevi Que me diga que importa, é muito bom Faz parte, eu já sabia que seria assim, porém com muita gente Porém, o que eu escrevi é a minha versão Como eu vivi, como eu senti, ou seja, a minha verdade Obviamente há outra parte de tantas pessoas que fazem parte do meu livro Existe sua versão e é totalmente válida também Porém, ninguém pode chegar e falar que o que eu escrevi é mentira Não, porque foi eu que vivi Essa é a minha verdade Onde será que essa história vai parar, hein pessoal? E aí, curtiram? Comentem aqui abaixo o que vocês acharam da resposta da Jaqueline aí pra Maite Perrone Não esquece de se inscrever no canal Para ajudar, deixa seu like Um super beijo e até o próximo vídeo E aí, curtiram?